Viva a nossa Senhora de Mestre! Viva a nossa Senhora de Nazaré! Viva a Maninela! Neste momento, peça sua bênção! Neste momento a você e Maria, juntos! Na fé! Mãe da Igreja! Viva a nossa Senhora de Nazaré! Viva! 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 Oh, sonhos, o rio rindoso A sua de retorno Oh, luge, mãe amorosa Ponte de amor Ponte de amor e de fé Mãe da Igreja! Neste momento, peça sua bênção! Senhoras de Nazaré! Viva! Dona de Deus! Ponte de amor 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 O que é isso?